Tipo assim, se identificou com a galera. Agora, o que eu inclusive falo com a própria direita é que a gente tem que aprender, inclusive a direita tem pouquíssimo tempo. Mano, a gente tem que seguir uma pauta, a gente tem que seguir ideias, pessoas passam. Eu concordo com isso. Mano, o Lula sacou isso. O Lula quando ele falou, o Lula é uma ideia, de que o Lula morrer vai ter nego pra continuar a ideia dele. Só que, cara, a direita tem quanto tempo? Quanto tempo que a gente ouviu falar de Olavo, de Roger Scruton, Russell Kirk, de Jordan Peterson? Pouquíssimo tempo. Então, assim, 1917, Evolução Russa. Cara, nego se matava entre si pra ter o poder. Ah, um é stalinista, outro é leninista, outro é não sei o quê. A gente tá até bem, a gente não tá nem se matando. Então, assim, vai ter divergência, vai ter gente dentro da pauta direita discordando do Bolsonaro, chamando ele de frouxonar um monte de coisa. Só que, tipo assim, cara, eu me coloco numa posição, sendo sincero, humilde de reconhecer sim. Pô, eu faria melhor. Eu tenho bagagem suficiente. Quais são as coisas que eu tô contribuindo pra poder melhorar, entendeu? Mano, no meu espectro, naquilo que eu fui chamado pra fazer, eu tô dando meu gás, eu tô dando meu máximo. Tipo, final de semana, e por que que eu falo que eu prezo muito pela agenda cultural? Eu tenho uma palestra chamada do Cristão e a Política. Que os pastores ficam com medo assim, tipo, você vai falar do Bolsonaro? Eu falo, não. Tipo, eu não falo Bolsonaro, eu não falo a palavra governo. Eu não peço voto. Cara, eu falo sobre pautas. Por que que os caras não estão preocupados em falar sobre contra o feminismo? Cara, o movimento tá matando crianças dentro do ventre. Por que que ele não tá falando sobre ideologia de gênero? Pronome neutro? Tá ligado? Será que tem problema isso mesmo? Quais que são os perigos disso? Ou se é só uma balela conspiratória da direita? Vamos discutir isso, cara. Vamos crescer, vamos avançar agora. Do jeito que tá, parece que o cara acorda, Bolsonaro. Bolsonaro, Dom Bolsonaro, igual ele falou, o cara brocha lá na cama e cumpre o Bolsonaro. É que tem uma... Eu sinto que talvez o Bolsonaro tenha esticado uma corda que é de criminalizar, de certa forma, essa não é a melhor palavra, mas de criminalizar, de certa forma, o pensamento... Pô, tu tá pegado o meu. Desculpa, nós chegamos aqui. Mano, tá com cheiro brabo. É, não, nós vamos comer. Ele tem criminalizado pensamentos de esquerda, tá ligado? No sentido que, assim, eu entendo que você... Eu entendo todas as suas convicções pra ser um cara anti-aborto, por exemplo. Mas tu não acha que essa discussão é uma discussão legítima de se ter na sociedade? Total. É uma discussão legítima de se ter na sociedade. Pessoas podem discordar em quase tudo. É... Mas será que ele, tipo, criminaliza a discussão ou ele criminaliza, tipo, o aborto? Só que, tipo, assim... Eu acho que ele pega a discussão e transforma assim, ó, se você acreditar nessa porra, pô, você não é do bem. Eu, assim, talvez eu esteja exagerando. Criminalizar não é a melhor palavra. Mas, assim... Demonizar, né? Quando a gente pega e estica demais o discurso nesse sentido, o outro lado repate do mesmo jeito. Eu acho que...